Ela tá pegando a mão Ela tá pegando a mão E ela pegou muita mão Galera do céu A menina sem nome tá aqui na loja O que a gente faz? Galera, pra quem não assistiu o vídeo passado, clica aqui em cima nos cards A gente veio aqui, abrir brinquedo Uma loja de brinquedo, o shopping tá fechado A gente tá aqui sozinho A menina sem nome descobriu e agora ela tá aqui Deixa muito like nesse vídeo Que você é mais vídeo assim no canal e comenta aqui embaixo Qual o próximo vídeo você quer assistir E se inscreva no canal Pra gente chegar a 3 milhões de inscritos aqui Por favor, compartilha com seus amigos e peça pra se inscrever A gente acabou de abrir esse brinquedo aqui Olha só, gente, no vídeo passado Do Pupsi Eu acho que ela veio atrás de brinquedo Tá fazendo barulho estranho Eu tô ouvindo Bárbara Ela tá lá, Bárbara O que a gente faz? Bárbara, tem uma xixote Ali O lançador A gente pode usar isso pra... Tirar ela da loja E atacar ela com o lançador Ela não vai vir atrás da gente Como que a gente vai pegar, galera? Olha isso aqui Bárbara, gente Ó Bárbara, vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Carrinho Pra que ela quer o carrinho? Eu não sei Ela é louca Ela tá vindo atrás de brinquedo com o carrinho Será? Eu acho que sim Bárbara, ela tá mexendo no carrinho Bárbara, olha lá Olha lá Olha lá, gente Bárbara, ela tá mexendo no carrinho O que ela tá falando lá? Gente do céu Ela vai ver a gente Ela vai ver a gente Ela vai pegar a gente Ela não pode, por favor Bárbara, ela tá indo pra lá Não, não aparece aqui A gente tem que cuidar quando ela vai pro carrinho É Corre, vai, vai, vai Gente, olha isso Meu, ela tá pegando o LOL Ela tá pegando o LOL Ela tá pegando o LOL Bárbara, ela tá pegando as LOLs Bárbara, ela tá pegando as LOLs Bárbara, ela falou isso Que ela tava colocando no carrinho Bárbara, ela pegou a maleta da LOL Ela tem que ir pra ir pro carrinho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Faz medo do carrinho, Bárbara Meu Deus Ela tá roubando a maleta da LOL O que a gente vai fazer? A gente precisa se proteger dela Bárbara, não sei Tô com medo Dá pra gente correr pra lá Enquanto ela leva as LOLs no carro Ela tá voltando, ela tá voltando Fica aqui, fica aqui Gente, olha isso Ela tá pegando a LOL, meu Deus Que a gente faz O quê a gente vai fazer? E que a gente vai fazer pra cá? Espera, espera ela pegar mais uma hora, a gente corre pro negócio, tá indo. Deixa de porta. Ela é louca pro cadeado dela. Vai, 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 vai. Agacha, agacha, agacha. Bérbara do céu, Bérbara do céu, Bérbara do céu, ela tá indo lá. Bérbara. Tá arrumando a LOL. O que que ele faz? Vamos pegar o lançador e abrir e tá na cara dela. Ela tá tocando música no shopping, tá vazio o shopping, será que ela mandou eles virem pra cá? Pode ser, tem muita possibilidade disso. Galera, comenta aqui embaixo agora, o que vocês acham que tá acontecendo. Tá, pera. Ela tá mal. Ela tá indo pegar mais LOL aí, ela tá pegando a LOL, ela tá pegando a LOL, e ela pegou muita LOL. Vai, quando ela pegar, a próxima vez a gente corre, pega o negócio, abre o final da loja e ataca ela. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, três, dois, um, deixa que eu pego. Ai, meu Deus do céu, vai, 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 pega a tesoura, pega uma tesoura, vai, 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 vai. Abra aqui, abra aqui, vou pôr a câmera aqui. Galera, olha só isso aqui, põe aonde? Aqui. Galera, olha isso aqui. X-Shot Tubo Advanced. Vai, como que abre isso aqui? Puxa, Bárbara. Deixa eu mostrar. Meu, ela tá roubando muita, Ló. A gente vai tirar dela. Não, pega já, Ló, aqui. Abre, dá lá a tesoura. A gente vai atacar ela como? Vai ter que ser com isso. Eu não sei como que a gente vai fazer pra atacar ela. Bárbara do céu, eu não tô conseguindo abrir. Daqui que eu abro. Isso. Vai. Vai. Acho que ele é manual. Eu não sei como funciona, Bárbara. Mais um. Vai. Vai. A gente faz como que funciona. Quero manual, quero manual. Pega o manual, Bárbara. Viu o manual. Qual é a ordem? Bárbara tem muita coisa, vai. Isso, vai. Um. Ah, ele tá tocando música, Bárbara. Ela é louca. Eu tô com muito medo, Bárbara. Vai, vai, vai. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Tá, deixa eu ver como monta isso aqui. Tá aqui, ó. Eu só não entendi essa peça. Tem que encostar. Ah, tá. Esse aqui tá aqui. Ai. Esse aqui tá aqui pra trás, ó. Ele tem que... Mas esse aqui vai aonde? Não é aqui, não? Não sei. Olha ali. Ah, tá. Esse aqui... É bem... É aqui. Não, é aqui do lado. É aqui do lado, assim, ó. Tá, vai. Bárbara, tá roubando o LOL da loja toda. Não vai, Bárbara. Ele quer roubar o carro também da loja. Essa menina é louca, Bárbara. Pelo amor de Deus. Vai, 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 Bárbara. Descobrimos, gente. Olha aqui. A gente tem que achar esses dois pedaços. Aí a gente faz assim. Ai. A gente tem que ir atrás dela. Bárbara, agora ali a gente faz. Mas, filha, eu tô com medo dela. Se ela vier pra cima da gente... Eu não preciso. Vai ser, pega ela, pega ela. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Ela fugiu e deixou a loja, Bárbara. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti